Reginaldo Jorge Pimenta Ele não pilotou a moto por 15 metros quando houve a colisão De acordo com testemunhas, Reginaldo teve o lado direito do peito perfurado por uma das madeiras existentes na carroça Ele chegou a ser socorrido pela unidade de resgate do corpo de bombeiros Mas não resistiu aos ferimentos após dar entrada na Santa Casa de Franca A polícia militar teve que intervir já que populares queriam linchar o condutor da carroça Weber, evangelista dos Santos, de 30 anos A ocorrência foi apresentada no quarto distrito policial E o autônomo deve responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar Obrigado! Obrigado.